E aí pessoal, beleza? Vamos resolver um probleminha. Temos uma parábola, y igual a x ao quadrado, e uma reta, x mais 2y igual a 9. Queremos saber, a partir dessa parábola, e dessa reta que corta a parábola, o triângulo de maior área inscrita dentro dessa figura. Então, temos aí uma simulação mostrando que a área, aqui do gráfico esquerdo, vai aumentando à medida que você vai percorrendo a parábola, e com os dois pontos fixos, que são os pontos das retas que interceptam a parábola. Então, ela tem um ponto de máxima e depois volta a cair a área. A gente quer saber qual é a posição que dá a área máxima. Então, veja aí. Vai analisando a figura. Você tem ela crescendo, ou seja, por exemplo, em um determinado ponto, ela está com essa área. E aí, temos o gráfico da área pelo x. À medida que o gráfico da área vai se aproximando do ponto de máximo, a inclinação vai caindo. até que a inclinação se torna zero. Nessa inclinação zero, ela tem a área máxima. Beleza? Por isso que a gente deriva igual a zero. Porque a gente quer saber qual é a posição que a inclinação dela é zero. Ou seja, quando ela dá a área máxima. Beleza? Então, você já está vendo aí o problema. Você tem aí o triângulo sendo formado. E a gente pode analisar alguns pontos e pode verificar que realmente antes do ponto de área máxima e depois do ponto de área máxima a área do triângulo é menor. Então, você tem aí nesse ponto 0,25 a área 9,75. Se eu diminuir o x a área diminui. E se eu aumentar o x se eu passar de 0,25 para cima a área também diminui. Beleza? Então, ela diminui dos dois lados. Ou seja, ela tem um ponto de máximo e aí a gente já está dando a resposta, né? Mas vamos ver como é que a gente faz o cálculo. E... É... Mas você tem uma ideia do que é que está acontecendo. Tá legal? Beleza? Então, a gente vai resolver de duas formas diferentes, tá? Para chegar nesse valor de área máxima, tá? A gente vai resolver... É... Primeiro a gente tem que calcular os pontos que a reta que foi dada x mais 2y igual a 9 intercepta o... intercepta a parábola. Beleza? Aí, novamente, a gente está vendo a inclinação máxima nesse ponto de máxima inclinação a 0. Tá? Por isso que a gente deriva o gráfico da área... a função da área pelo x e igual a 0. Bem, mas vamos voltar a... a... o cálculo dos pontos chaves... Interceptação. Que são os pontos... Esses pontos de interceptação vão ser importantes porque aí a gente calcula a base do triângulo. Tá? Como o triângulo é base vezes altura sobre 2, a gente sabendo a base já está meio caminho andado, né? Então, a equação que foi dada foi x mais 2y igual a 9. Eu posso escrever y igual a menos 2x do menos x sobre 2 mais 4,5. Beleza? E a da parábola é y igual a x ao quadrado. Os pontos que elas interceptam é quando esse y da parábola é igual a y da reta que corta a parábola. Beleza? Então, vamos igualar. esse y a esse daqui e fazer x ao quadrado igual a menos x sobre 2 mais 4,5. O que vai dar uma equação do segundo grau. Beleza? Com duas soluções. Então, ajeitando a equação do segundo grau nós vamos obter duas soluções. Ou seja, a gente vai obter as duas abscissas x e sabendo as duas abscissas x como y não é igual a x ao quadrado a gente consegue também saber a ordenada. beleza? Então, é só fazer essa conta aí por básica que era mesmo que ficou com a forma dessa equação. Então, você encontra x1 e x2 tá? e esses valores x1 e x2 é importante que você tenha em mente ou decore anote porque a gente vai usar posteriormente. Então, você tem aí x1 e x2 e obviamente a gente consegue também calcular y1 e y2 porque é só levar x1 no caso ao quadrado ou x2 no caso ao quadrado. Então, aí tem x1 igual a 5,693 e y2 igual a x2 ao quadrado que vai dar 3,557 beleza? Bem, com esses quatro dados aí a gente consegue calcular a base tá? Essa reta. A gente consegue calcular essa reta como a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? A equação aí a gente está utilizando o Pitágoras direto sem nenhum problema. Beleza? Muito bem. Esse valor da base também tem que decorar porque a gente vai usar posteriormente, tá? é um valor fixo, tá? 4,776 guarda esse valor porque a gente vai utilizar posteriormente, beleza? Então, esses números que nós calculamos vamos utilizar posteriormente. a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? E aí a gente vai resolver por 2 metros diferentes, tá? A gente vai ter dois tipos de soluções diferentes para chegar na mesma resposta, beleza? Para você ficar inteirado de qualquer forma que você puder calcular. Obviamente o que está faltando para a gente ainda? Está faltando calcular a altura, né? A altura vai ser a nossa questão, né? A altura de quê? A altura do triângulo com base B, tá? E que tem altura máxima. No caso a gente quer altura máxima porque esse B é constante. Na hora que eu tiver a altura máxima eu vou ter a área máxima, concorda? Lembrando que essa altura é dada em módulo porque não tem lógica a altura ser negativa, beleza? Então como a gente faz para calcular essa altura vai ser a primeira forma de resolver a questão, tá? Então solução tipo 1, tá? Solução tipo 1. Então a gente tem o gráfico aí, o gráfico da área pelo x e também temos o gráfico da parábola e da reta que corta essa parábola. A nossa questão agora é calcular o nosso H, tá? Então vamos chamar de ABC os pontos do triângulo, tá? Onde A vai me dar a altura e essa altura é a reta perpendicular ABC, tá? Tem que ser, né? A altura do triângulo é perpendicular à base, beleza? B a gente já sabe, é um valor conhecido, tá? Agora H é dado pelo módulo de quem? Como é uma reta qualquer, AX mais BY mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a distância de um ponto a uma reta, um ponto qualquer, tá? Ora, esse ponto qualquer é XY, só que a gente sabe a relação entre X e Y, né? Y é igual a X ao quadrado. Então, colocando para nosso caso, nós temos o meio de B vezes H, então, B vezes H sobre 2, então, nós temos B sobre 2 vezes H e quem vai ser H? Vai ser nossa equação que foi dada, passando 9 para o lado de cá e fica com menos 9 então, a gente tem X mais 2Y lembrando que esse Y é X ao quadrado menos 9 sobre a raiz quadrada de A é 1 ao quadrado mais B é 2 2 ao quadrado é 4 mais 4 é 5 então, fica sobre a raiz de 5, beleza? Então, como Y é igual a X ao quadrado nessa equação que a gente descobriu agora onde B é um valor conhecido raiz de 5 também é um valor conhecido não varia raiz de 5 não varia muito bom valeu assistir o vídeo só por isso então você tem aí 2 onde era 2Y foi 2X ao quadrado mais X menos 9 agora no ponto de máximo vamos derivar essa essa função da área igualar a 0 porque aí a gente tem um ponto de máximo tá então derivando essa função que a gente achou aí onde B é um valor fixo aquele 4, não me lembro bem agora mas depois a gente vai substituir então vai ficar 4X mais 1 abrindo esse parêntese aí vamos igualar a 0 justamente para ver qual é o X que me dá a área máxima beleza então abrindo esse parêntese a gente vai ficar com 2B sobre raiz de 5 mais B sobre 2 raiz de 5 igual a 0 2B sobre raiz de 5 vezes X mais B sobre 2 raiz de 5 passando para cá passando para lá passando para cá passando para lá etc você vai ter o que menos B sobre 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre 2B então raiz de 5 a gente pode cortar com raiz de 5 e B a gente pode cortar com B vai ficar menos 1 sobre 4 que é menos 0,25 ou seja esse 0,25 menos 0,25 é o ponto que dá o máximo entendeu eu concordância com a nossa simulação gráfica ali tá menos 0,25 beleza bem agora se você quiser achar a área como você já tem a função da área em função de X basta substituir onde você tem X substituir pelo valor que você achou né a área é base vezes altura sobre 2 aquela base é 4,776 sobre 2 vezes Y Y Y desculpa H H é o nosso X mais 2Y menos 9 sobre a raiz de 5 lógico que a gente vai substituir onde tem Y e bota X ao quadrado e vai substituir pelo valor que a gente achou agora beleza que é o menos 0,25 beleza então nós temos que a área fica igual a a base sobre 2 vezes o H que é 2X ao quadrado mais X menos 9 tudo sobre a raiz de 5 tá e lembrar que está faltando aí só um sobre 2 beleza 2 raiz de 5 então agora é substituir os valores e fazer a conta né então você substitui é no lugar de X menos 0,25 e vai achar o valor que multiplica 4776 e diminuir por 2 raiz de 5 você vai encontrar em 9,45 ou seja o valor bem aproximado que a gente tem aí pela simulação beleza então essa foi a solução tipo 1 tá a solução para achar pela altura beleza já que a base é reconhecida tá outro tipo de solução que é a solução 2 tá nós vamos calcular diretamente pela área do triângulo tá certo então todas essas duas coisas por exemplo a distância do ponto até uma reta a área do triângulo sabendo 3 pontos do triângulo isso tudo tá em geometria analítica então se você precisar de saber a dedução de como é que chegou nessas equações ou nessas formas a gente também deduz tá aqui a gente tá colocando já a solução mas como chegou nessas expressões a gente pode deduzir tá então essa área do do triângulo pode ser calculada pelos pontos do triângulo AB e C tá então a área vai ser um meio do determinante levando em consideração esses três pontos x1 y1 x2 y2 e a nossa incógnita que é xy só que sabendo que y é igual a x ao quadrado ou seja a gente vai ter a função de uma incógnita apenas tá então a área é um meio do determinante dos três pontos ABC tá então como é que a gente monta esse determinante tá esse ponto da incógnita é xy sabendo que y é igual a x ao quadrado tá esse outro ponto é x2 y2 e o ponto B é x1 y1 tá então vamos colocar no determinante e aí a gente já acha a área diretamente tá a solução mais simples tá lógico que pra chegar na dedução desse determinante é precisou você estudar geometria analítica caso não saiba entre em contato pra gente tirar as dúvidas beleza então agora você faz o determinante então você tem aí é a área igual ao meio desse determinante então como é que vai ficar o determinante x1 y2 mais y1 vezes x mais x2 y menos x y2 menos y x1 menos y2 desculpa x2 y1 beleza então é só fazer o determinante como o x1 y1 x2 y2 você sabe são valores conhecidos a gente já calculou lá tá ele igual a decora aí que a gente vai precisar mais tarde e se y está em função de x como y é igual a x ao quadrado toda essa expressão aí é uma expressão numérica ou seja que vai 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 ficar em função de x ou seja você vai ter a área em função de x tá quando você tiver a área em função de x tá você deriva igual a zero para achar o ponto que vai dar a área máxima beleza então lembrando os valores aí de x1 e x2 y1 e y2 tá que é para substituir nessa expressão beleza você vai ter a área em função de x tá e vai dar uma função quadrática mas você vai derivar igual a zero para achar o valor do máximo da expressão tá beleza então aí está tendo todos os valores aí não estamos precisando da base não precisamos daquele valor que a gente calculou a gente precisou da base para se fosse calcular através da altura dessa forma daí a gente acha a área do triângulo diretamente beleza então você substituindo os valores você vai ter a área igual a meio de x ao quadrado vezes o valor que foi obtido mais x vezes 2,136 menos 8,487 menos 10 vírgula qualquer coisa tá para derivar desse fator constante final não vai influenciar né então vamos ver vamos derivar igualar a zero apenas para obter o que o x que vai me dar o máximo beleza então você tem aí a derivada vai ficar o que vai ficar aquele mesmo valor porque o x vai ficar vai ficar dividido por 2 então vai ficar 4,272x mais metade 2,136 que vai dar 1,068 igual a zero então x vai ser igual a menos 1,068 dividido por 4,272 que dá menos 0,25 que era de se esperar né agora você quer calcular a área já pode calcular direto porque você tem a expressão da área em função de x tá então substitui a expressão sabendo que a área também não tem sentido ser a área negativa então mesmo que você obtenha um valor negativo você vai pegar o módulo do valor que você obtiver por isso você calcula a área tá aí esperamos que nós vamos obter o valor aproximadamente de 9,75 que foi o que a gente obteve na primeira solução e agora a gente está obtendo sem precisar da base apenas através da área e do determinante levando-se em conta os pontos x1 x2 y1 y1 2 e as incógnitas xy sabendo que y está relacionado com x como y igual a x ao quadrado tá então fazendo essa conta aí bem bacana você cuidado para não errar faça na calculadora e tal e você vai achar o valor de 9,745 aproximadamente 9,75 beleza espero que você tenha entendido qualquer dúvida entre em contato com no grupo entre em contato diretamente comigo através do skype física século 21 tá e aguarde novos vídeos tá então fique aí com a animação dessa questão que é bem interessante beleza até mais gente um forte abraço pra vocês e até a próxima aula obrigado fiquem aí com o restante da animação beleza tchau tchau A CIDADE NO BRASIL